Olá, seja sempre bom! Muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. Vamos então ao e-mail de hoje. Dela que diz assim, Bom dia, André. Bom dia, minha querida. Boa madrugada, né? Conheci ontem seus vídeos e estou viciada. Ontem é abril de 2014, viu, gente? Gostaria de te agradecer por passar uma mensagem de positividade e busca de autoestima para as pessoas que estão sofrendo por amor. Muito obrigado! Já vi que você tem vários vídeos falando do mesmo assunto e um novo vídeo seria desnecessário, mas só de saber que você leu a minha história já me deixa feliz. Tenho 25 anos, terminei há uma semana um relacionamento de 8 anos. O conheci na faculdade, fomos os primeiros namorados um do outro e já estávamos com o casamento marcado. Ele tem 29 anos. Nesses 8 anos já passamos por alguns problemas e términos por causa de mentira. Em algumas situações, quando eu viajava para outra cidade ou ele viajava, ele saía escondido de mim. Isso me matava por dentro. Algumas vezes brigamos e perdoei. E em outras duas, ficamos um mês e três meses separados. Um mês e três... Ah, tá. Uma vez vocês ficaram um mês separado, na outra vez ficaram três meses separados. Ou seja, nas outras duas, um e três meses respectivamente. Moramos em estados diferentes há mais de três anos por conta do trabalho. E dessa vez, há uma semana, ele teve a ousadia de ir a uma boate escondido de mim enquanto estávamos na mesma cidade. Cidade das nossas famílias, em que nos conhecemos. Cursamos a faculdade e em que nenhum dos dois reside mais. Uma prima minha viu, conversou com ele, falando que aquilo novamente era um absurdo. E mesmo assim, ele não me contou nada. Dois dias depois, ao perceber que ele se manteve inerte, ela me contou o que tinha acontecido. O confrontei e ele me contou uma história boba de um amigo que estava bêbado, precisando de ajuda. E que o amigo pediu o segredo da história. Claro que não acreditei. Terminei o relacionamento, cancelei o casamento, mas não consigo esquecê-lo nem por um momento. Sei que é muito recente, o envolvimento foi profundo e longo, e isso precisa de tempo para amenizar. Mas a sensação é que a dor nunca vai passar. A sensação é essa. Certo? A sensação é que a dor nunca vai passar. É por isso que a gente fica tão angustiado. Porque a dor é grande. A pessoa não sai do pensamento. Olha que merda. Vamos falar o português aqui. Olha que merda. A dor é grande. A pessoa não sai do pensamento. E além de tudo a gente acha que isso vai ser eterno. Olha que merda. É por isso que a gente volta. É por isso que a gente joga para debaixo do tapete tudo o que a pessoa fez. É por isso que a gente acredita na mudança. É por isso que a gente acredita que a pessoa de fato vai mudar. Veja bem. Tem pessoas que de fato mudam, hein? Só que aqui eu estou falando de uma situação que é recorrente. Uma, duas, três vezes. Agora na mesma cidade. Porque isso acontecia quando você estava em cidade diferente. Agora na mesma cidade, debaixo do seu nariz. Então, aqui eu estou falando de uma situação que é recorrente. Porque senão a pessoa acha... Olha lá, o André falou que as pessoas não mudam. Tem gente que muda sim. Se arrependeu sim. Porque percebeu que fez burrada sim. Mas é por isso que a gente volta. Sabe? Por causa dessa merda, desse negócio. Estou falando merda porque é uma merda mesmo. Desculpa se você estiver jantando, está comendo a hora que está assistindo o vídeo. Então, eu vou mudar o termo. Por causa dessa porcaria. Repito. Não gosto de ser repetitivo, mas tem determinadas coisas que eu preciso enfatizar. A dor é horrível. O pensamento fica lá na pessoa. E a sensação é de que tudo isso, ou seja, esse combo... Parece que a gente vai no McDonald's e pediu, viu? Me vê o Pig Mac, a batata... Por um real, quer a batata grande, senhor? Viu? Por um realzinho, o senhor quer mais dor dentro desse coração? Ah, hein? Hein? E o refrigerante, o que vai ser? E o senhor gostaria também de uma tortinha? Então, quer dizer, é um combo. A dor no coração, que parece que tem facas sendo cravadas aqui dentro. Aqui, meu Deus do céu, parece que a imagem da pessoa está dentro da cabeça e não sai. Não sai. E cada vez que vem a imagem, é automático. O coração dói. A gente sente dor física. Vem a imagem, vem a dor. Vem a imagem, vem a dor. Vem a lembrança, vem a dor. Vem a lembrança, vem a dor. Vem a lembrança, vem a dor. Olha o combo. E no meio a tudo isso, embalando tudo isso, não é? A sensação de que isso nunca vai sair de dentro de nós. Então, nos dá o quê? A angústia. O desespero. Ficamos extremamente angustiados. É onde nos deprimimos. É onde a tristeza toma conta. O desânimo entra de forma avassaladora. Por causa de tudo isso aí. Lembrança, dor e a sensação de que isso vai ser eterno. Quem quer permanecer numa porcaria dessa? Eternamente, por todo o sempre. Como se fôssemos vampiros, né? Eu estou condenado por todo o sempre a ficar nisso. E a gente não entende que é o processo. A gente não entende que é a fase. E aí, diante de toda essa sensação, então, qual é a solução? A solução é voltar. Então, eu descarto tudo o que aconteceu. Eu descarto as chances que eu já dei. Eu descarto a falta de consideração. Eu descarto tudo. Porque o que me interessa agora é tirar isso de dentro de mim. E tirar isso de dentro de mim... Tirar isso de dentro de mim é voltar. Ele vai acabar com essa sensação de tudo. Todo esse mal-estar. É gripe? Bene gripe. Hoje, já que eu fiz merchandising do McDonald's, vamos fazer merchandising de tudo, então. É gripe? Bene gripe. Aliás, eu estou precisando. Estou com garganta e tal, tudo atacado. Então, a gente quer que tudo vá embora. Que todos esses sintomas saiam. E onde está o remédio? Eita, que remedião, hein? Remédio está ali. A gente enxerga na outra pessoa o remédio. É por isso que a gente não consegue analisar certinho o que aconteceu. Colocar na balança. Por isso que a gente tem a tendência de acreditar em qualquer palavra. Porque a gente só está esperando que é conveniente. Qualquer palavrinha que a pessoa fala é o que a gente está esperando para... Tudo bem, vamos voltar. Estou louca para que me mande uma mensagem. Me manda, me manda, me manda. Fico olhando toda hora nesse celular. Será que ele não vai? Ele tem que insistir, tem que lutar por mim. Por fora eu vou mostrar que estou difícil, que não. Mas não, eu não vou aguentar, eu vou voltar com ele. Eu não estou condenando quem volta. Só estou querendo que a gente tenha consciência do processo. Repito, eu não estou condenando quem volta. Eu mesmo já voltei. Em relacionamentos passados, eu mesmo já voltei. E depois não. Prontou uma vez, tudo bem. Eu cheguei a voltar sim. Até que chega um ponto que você fala... A dor, a lembrança, a dor, a sensação em que essa dor vai permanecer. Mas não. O que eu quero para mim e o que eu não quero para mim. O que eu quero é o que a pessoa não me ofereceu. Já fiz minha parte, já dei o meu melhor, já fiz a minha parte, já perdoei outras vezes pelo mesmo erro. Agora é eu comigo mesmo. Firme e forte. Né? Hein, peixe? Tamo junto. Peixe é decidida, pelo menos. Clonofilada já é uma mole. Molenga. Isso aqui não. Tamo junto aí, ó. É a análise do que quer. E é entender o processo. Não estou condenando quem volta. Mas é entender o processo. Às vezes me pego tentando normalizar o que ele fez. Olá. Olá. Por quê? Porque é lógico que eu preciso normalizar o que ele fez. Por quê? Porque aí, eu voltar com ele, eu me sinto menos trouxa. Então eu preciso normalizar o que ele fez. Ah, é normal. Homem, faz isso mesmo. Às vezes me pego tentando normalizar o que ele fez. Como se fosse normal. Olá. Como se fosse normal um homem enganar uma mulher. Na tentativa de conseguir perdoá-lo. Mas no mesmo instante percebo a loucura que está passando pela minha cabeça. E quanto estou minando minha autoestima desta forma. Preciso ser forte e entender que mereço o melhor de uma pessoa. Pois eu ofereço o melhor de mim. Beijo. Oi, lindeza. Beijo. Ai, adoro. Adoro. Ai, eu estou maluco. Ai, adoro. Adoro. Ai, eu estou maluco. Eu adoro quando as pessoas colocam esse foco de luz. Vamos ler de novo. Preciso ser forte. Vamos colocar a frase aqui dela? Vai. Preciso ser forte e entender que mereço o melhor de uma pessoa. Pois eu ofereço o melhor de mim. Você não vai me dar o seu pior, não. Eu estou te dando o meu melhor. Eu também mereço o melhor. Eu estou te dando o meu melhor. No momento, é muito estranho pensar em seguir a vida. Ele mesmo me disse que o melhor é nos afastarmos. Pois eu jamais consegui perdoá-lo 100%. E aquilo sempre me incomodaria. Desculpa. Enfim, essa é a minha história. Te agradeço pelo tempo e a possibilidade de dividir nossos dilemas com você e ouvir uma palavra de conforto. Eu que agradeço pela confiança e pela sua participação, minha querida. Muito obrigado pela sua participação. Nós precisamos tomar água urgente e uma colher de mel. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Curta lá, ó, minha página no Facebook, acompanhe o Facebook. Adicione essa aí, ó. A peixa agora está com perfil no Facebook. Aqui na descrição do vídeo está todos os links de livraria, o perfil da peixa, o perfil do meu, o perfil não, a minha página do Facebook. E tem também o canal do Adrian, que é quem está fazendo as capas do vídeo, dos vídeos, os títulos dos vídeos. Muito obrigado e um forte abraço.